Aaaaaaaaaaah Vai, vai, vai Eu, Erika, vou dar Vai, Erika, vai, Erika Eu tô com a igreja Vai, Erika, vai Grave o dia, vai Erika, vai pra cá Pelo Senhor Paixão Seu exército Poderoso é sua glória Será vista em toda terra Vamos cantar o canto da vitória Morrer bem o vencedor da batalha Poderoso é sua glória E a nossa glória é a Cristo Sentirmos os seus passos Meu inimigo me resistirá O nosso general é Cristo Sentirmos os seus passos